Nicolas Prates nas gravações de O Tempo Não para Foto, João Miguel Júnior, Globo, em Grande. Ascensão na Globo desde a sua estreia com um papel fixo na TV em Malhação. Seu Lugar no Mundo, 2015, Nicolas Prates fará mais um folhetim das 19 horas da emissora, e desta vez como protagonista. Na trama escrita por Mário Teixeira, ele defenderá Samuca. Um empresário bem-sucedido no ramo da sustentabilidade, mas apesar do poder e influência, o jovem não perde sua essência, demonstrando simplicidade e sempre defendendo a justiça, a vida do rapaz. No entanto, vai mudar completamente ao encontrar Marocas, Juliana Paiva, uma jovem do século 19, que aparecerá congelada na Praia de Santos, está sendo um aprendizado muito grande para mim. Porque ele me faz amadurecer muito como pessoa pelos valores que tem personagens como ele. São fundamentais por mostrarem a escolha por pessoas ao invés do dinheiro, Samuca está me dando. Um senso de humanidade e justiça muito grandes, a cada gravação eu saio com um. Aprendizado diferente, cada dia, cada minuto no set, é muito importante, declarou o ator em entrevista ao site de entretenimento da Globo, contratada da Record, este asinha confessa ter recusado. Com hits da Globo, as primeiras gravações estão sendo muito divertidas, o elenco está numa sintonia. Muito legal, a parceria com a direção é em par, estamos muito unidos e acredito que essa seja a base para fazer um trabalho que vai marcar a vida das pessoas. Finalizou, o tempo não para tem estreia prevista para julho, substituindo Deus salve o rei. Adriane Galisteu, Maria Eduarda de Carvalho, Vanessa Giacomo, Viviane Pasmanca, Edson Celulare, Felipe Simas, Rose, Campos e Neila Torraca são alguns dos outros nomes já confirmados na trama, Bruna Marquezine. Dá o trabalho, dor de cabeça na Globo, siga o TV F.O.C.O. no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque. Tchau, tchau.